Olá para você que está do outro lado dessa telinha. Hoje iremos contar a história de uma pessoa incrível. Falaremos sobre Elizabeth Blackburn, a heroína que usa geleco. Elizabeth Ellen Blackburn nasceu na cidade de Hobart, na Tasmânia, dia 26 de novembro de 1948, onde ela teve a oportunidade de usufruir da sua infância na maior parte do tempo ao ar livre, tendo contato direto com vários animais sem medo algum, desde cachorrinhos até águas vivas. Tudo isso contribuiu para aumentar sua curiosidade sobre a ciência. Seus pais eram médicos, o que influenciou muito na sua carreira. Desde criança, Elizabeth tirava notas altíssimas, fazendo com que ela, aos 24 anos, tenha se tornado mestre em ciências. E aos 27, ela já era PHD. Através de observações em micro-organismos, ela e seus colaboradores mostraram que o telômero é eficiente e preenchido pela enzima telomerase, que conserva a divisão de informação genética interna ao telômero. Quando finalmente os telômeros ficam tão pequenos que já não são mais capazes de proteger o DNA. E as células param de se reproduzir, alcançam o estado de velhice. Essa heroína foi muito bem reconhecida pela sua dedicação. Em 2009, Blackburn foi premiada o Nobel de Fisiologia e Medicina, sobre sua principal pesquisa da telomerase. Um pouco antes, em 2002, foi nomeada como membro do Conselho Presidencial em Bioética, tendo feito algumas publicações de livros. Elizabeth pesquisa sobre uma técnica de meditação, chamada Mindfulness, e a relação do estresse com a telomerase. O estudo sugere que existe uma relação direta entre estresse e envelhecimento celular. Adoramos contar a história de Elizabeth Blackburn. Descobrimos realmente que a heroína expusa uns jalecos, que a ciência é importante e a curiosidade pode se tornar uma grande descoberta. E você? Gostou da história? Quem sabe o Lia possa ser você por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho